Antes de tratar com vocês do tema que me proponho, antes que vocês esqueçam, deem like aqui nesse vídeo e aproveitem e passeiem os vídeos do nosso canal, deem likes em todos, ou no máximo que puder. Inscrevam-se aqui no canal, por gentileza, ativem o sininho, porque essas ações não custam nada, são de graça e têm muito valor na colaboração com o nosso trabalho aqui. Comentem também, a manifestação das pessoas é fundamental na construção deste diálogo nacional que nós vamos fazer, e também compartilhem este vídeo e todos os outros. E visitem aqui o site cartasproféticas.org, o link está aqui embaixo na descrição, e, se puderem, façam uma colaboração conosco. Ajudem-nos. Precisamos enfrentar esta crise com a solidariedade de todos, para todos, juntos, para sairmos desta como uma nação, como um povo que realmente construirá a sua libertação. Ofereço este bilhete de hoje à Rosana, que não pôs o seu sobrenome aqui, mas que fez um comentário no bilhete profético de ontem, e também à José Nogueira, que nos dá o parabéns por este mesmo programa que é o bilhete profético. Pois o pastor Marcos Amaral, de uma das igrejas mais conservadoras no Brasil, originária do protestantismo, que fez uma reforma a partir do movimento da Suíça, da Suécia, que é na outra parte da Europa, diferentemente de Lutero, na Alemanha. Uma igreja que já teve pastores, capelães militares, que torturaram cidadãos e cidadãs brasileiros e brasileiras, que foram presos durante a ditadura militar, e alguns até foram assassinados. O pastor Marcos Amaral, ao pertencer a esta igreja, mantinha uma visão de vida baseada na discriminação fundamentalista com um teor fascista. Uma discriminação contra os povos de religiões afrodescendentes. até que, em um determinado dia, em 2008, ele foi convidado para ir representando as igrejas evangélicas a uma caminhada, na primeira caminhada em defesa da liberdade religiosa em Copacabana, Rio de Janeiro. Enquanto se mantinha no carro de som, o pastor Marcos se sentia protegido. Porque, ao olhar para a multidão vestida de pai de santo, com todas aquelas roupagens brancas ou coloridas das religiões afrodescendentes, ele se via olhando para o demônio, segundo palavras dele. Porque ele, até ali, desenvolvia a ideia que ele aprendera desde cedo, de que as religiões afrodescendentes, como Umbanda, Asher, e tantos segmentos, são religiões demoníacas. Há pastores ditos evangélicos que chegam a dizer que a África é a habitação do demônio, que os africanos são satânicos. Então, o pastor Marcos se deixava inspirar por esta ideologia discriminatória, excludente, violenta. até que, nesse mesmo ato, ele foi convidado a descer do carro de som, a descer do caminhão do carro de som, na cara e na coragem, como ele diz. E, ao descer, saindo do seu refúgio, veio ao seu encontro um pai de santo que fora seu amigo no passado, recebendo-o com toda a fraternidade, com todo o carinho. Mas o que o gelou mesmo, ou, em outras palavras, isto foi o que ele disse, em outras palavras, o que desmontou o gelo que estava, que segurava os dogmas na sua mente, foi o movimento de uma senhora que, quando ele se dirigiu agora para ir embora, foi até ele, uma senhora líder, uma senhora certamente mãe de santo, foi até ele, que tremia de medo. Vejam só o preconceito, o fundamentalismo, ele não tem conotação somente dogmática e doutrinária, ele dá à pessoa a conotação psicológica do medo e da insegurança, dá ou incentiva o medo e a insegurança nas pessoas. Isso me faz entender que é muito provável que os fundamentalistas, preconceitosos, excludentes, além da confusão ideológica do preconceito, no fundo eles são inseguros, são medrosos, são pequenos de alma. Mas ali, morrendo de medo no meio de toda aquela gente, diz ele, gente, entre aspas aqui no texto, da entrevista dele no jornal. Uma jovem correu até ele e pediu para tirar uma foto com a mãe dela. Vi uma senhora negra, diz ele, com roupas de baiana. Ela me pediu, senhor, pode orar por mim? E colocou a mão no turbante, pegou a mão dele e colocou no turbante dela. Aquela velhinha me quebrou, continua, nunca mais a vi, mas ela nunca mais saiu de mim. aí o pastor mudou de opinião. Passou a defender ardorosamente o direito à liberdade religiosa e a combater a intolerância religiosa. provavelmente o pastor Marcos passou a entender que o demônio não está no meu irmão, na minha irmã afrodescendente. De jeito nenhum. Aqui, a matéria do site não diz. Mas uma coisa que, se o pastor Marcos não aprendeu, tem que aprender, é que o demônio está mesmo, o demônio como força maléfica, como força destrutiva, o demônio como divisão no povo, como divisão das relações fraternas, principalmente entre e a partir daqueles que produzem, que trabalham, na relação direta com os corpos, com o planeta, o demônio mesmo é o mercado, através do neoliberalismo. Este sim mata, este sim persegue, este sim põe medo, este sim congela mentiras e inverdades em forma de dogmas nas mentes das pessoas e as paralisa. Este poder satânico, capitalista, é tão forte que ele confunde as imagens e as figuras que as pessoas veem. Aqueles que são irmãos, irmãs da gente e são considerados demônios. E aqueles em forma de bancos, aqueles em forma de comércio, aqueles em forma de indústria, aqueles em forma de agronegócio, parecem ser os anjinhos. Parecem ser aqueles que fazem bem para o mundo, cheio de brancos, de gestos coordenados, gestos padronizados, um discurso igual, frequentando os ambientes mais privilegiados, mais arejados do mundo. Estes parecem ser santos, divinos. quanto nossos irmãos que lutam, nossos irmãos que suam, os nossos irmãos que pingam sangue na construção deste mundo, são considerados demônios. Que bom que o pastor Marcos Amaral mudou. este é o projeto que todos aqueles que professam uma fé religiosa, seja de que igreja for, seja de que religião for, seja cristão ou não cristã, aprendam que nós todos somos irmãs e irmãs, e não há nada de satanidade, de demonicidade nas pessoas por serem diferentes, por professarem religiosidades não formais, não institucionais, como de outras pessoas. É isso que nós precisamos aprender para construir uma nação, como diz o próprio pastor na matéria, que não seja uma nação dirigida por gente que pensa em uma religiosidade, como ele denuncia, como os neopentecostais, grandes setores neopentecostais, que querem de volta a teocracia, um governo dirigido pelo Deus deles, e como denuncia o pastor, o Deus deles é o império americano, a quem servem. Então, esta é a verdade, o Deus deles é o Deus do sistema financeiro, é o Deus da guerra, é o Deus que mata, é o Deus que destrói crianças, é o Deus que estraçalha nações, é o Deus que estraçalha os povos, é o Deus que é capaz de derrubar governos para roubar lítio, para roubar petróleo, para roubar ouro, para roubar árvores, para roubar a água, inclusive. estes que desprezam os orixás, que desprezam todas as regiões afrodescendentes, são os mesmos que desprezam os trabalhadores e as trabalhadoras, os pobres e as, e, e todas as pessoas abandonadas nas ruas, como por exemplo, no fio, no frio que se faz, que faz nesse momento no sul do país. bem-vindo, pastor, a um ambiente da integração, da inclusão, da unidade popular nacional, da unidade dos que querem mudar o mundo. Aqui é o lugar das pessoas de boa vontade e não daqueles que veem demônio, os pobres e naqueles que são diferentes. Assine este bilhete com um abraço ao pastor Marcos Amaral. Abraços críticos e fraternos.